Bem-vindos a mais uma série de Hearts of Iron 4, começando aqui no canal do Arca Mais Compreendente Há quanto tempo né galera, que eu não trago Hearts of Iron 4, esses dias me deu vontade E eu falei que eu vou trazer, e talvez essa seja uma das nossas últimas séries sem mod, tá bom? Porque galera, eu estou estudando um pouquinho Kaiser Hike e eu preciso jogar um pouco mais E provavelmente nós vamos começar a fazer séries em cima do Kaiser Hike, tá? Uma das coisas que eu quero comentar com vocês também é que é o seguinte Tanto a Europa Universalis 4 quanto o Hearts of Iron 4, eles vão começar a acontecer muito mais em live streams, tá bom? Porque infelizmente a baleia dessas séries está meio grande aqui Ok, minha janela está me sacaneando aqui galera, o sol ele não resolve se ele sai ou se ele não fica, enfim Por isso que está essa luz que às vezes ou ela estoura na minha cara ou não, enfim, vamos assim Galera, é o seguinte, vamos começar uma nova campanha, tá? Só uma coisa, a campanha começando com o Brasil, tá? A campanha estrutural com o Brasil, ela continua, normal Essas campanhas estruturais com certeza elas vão estar, até porque eu solto elas porque realmente eu adoro gravar elas, tá? Contudo, campanhas comuns, gameplays, igual vocês estão acostumados a ver Provavelmente vão acontecer no Twitch, tá bom? Galera, eu quero jogar com a União Soviética, tá? Ah, Maca, por que você quer jogar com a União Soviética? Porque eu quero testar algumas coisas, eu preciso de colocar Iron Man, mas whatever, tá? Não importa, mãe, todo mundo sabe que jogar com a União Soviética não é a coisa mais difícil do universo, né? Teve alguém que tinha me ensinado como que eu selecionava todas as unidades desse tipo, como que era? Hum... Botão direito? Não, não era o botão direito, era... Como era? Não me lembro, não me lembro Se alguém souber de novo, me avisa, tá? Porque realmente alguém me falou como que selecionava isso aqui Todas as unidades desse tipo aqui E tipo, isso é uma informação extremamente útil Então se você sabe, por favor, me avisa, tá bom? Galera, é o seguinte, eu tenho algumas ideias aqui do que fazer Nós não vamos fazer o Grande Spurgo de início Geralmente, uma das coisas que o pessoal faz é, de fato, ruxar o Grande Spurgo Pra se ver livre do Grande Spurgo o mais rápido possível Eu não vou fazer isso, tá? Eu pretendo fazer algumas outras coisas primeiro Uau, tem muita unidade aqui, né? Fala sério Fala sério Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Isso aqui eu quero, uma unidade venha... Tô organizando os exércitos aqui minimamente, tá, galera? Não tô me importando muito aqui em que tipo vai em que tipo, não Nem nada aparente assim, tá? Simplesmente estou organizando aqui Talvez a gente faça isso depois Por enquanto, não me interessa muito fazer isso, tá? Um, dois, três, quatro Cinco, seis, perfeito Vocês vão pra cá, por favor Perfeito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Vocês vão pra cá, por favor Ali Eu tenho Um, dois, três, quatro, cinco, seis Venha pra cá, por favor E mais quatro Um, dois, três, quatro Perfeito, venha pra cá, por favor Ok Um, dois, três, quatro, cinco Com vocês formam o exército completo E você forma o meu segundo exército Perfeito, ok Galera, não estou fazendo nada de mais aqui, tá? Só estou reorganizando Reordenando meu exército Eu quero dar uma olhada aqui No como que é o estado da Rússia aqui nesse início, né? A Neonsoviética, ela começa devendo muito equipamento de infantaria Que é o esperado, tá? De fato, isso aqui já era o esperado Uma das coisas que eu vou fazer aqui, tá? Eu tenho vários focos aqui que eu poderia fazer Geralmente a galera começa por esse foco aqui, ó Mas isso aqui te dá 523 583 dias, perdão São quase dois anos, hein? De muita coisa terrível acontecendo na sua nação, tá? E não é exatamente isso que nós queremos Ok? Vai acontecer coisas terríveis com a nossa nação Mas nós não queremos isso agora, tá? Então, Maca, o que você quer fazer? A primeira coisa que nós vamos fazer é Constituição de Stalin Pra pegar um pouco de pontos de poder político, tá? Existem algumas coisas que eu quero fazer aqui Eu não sei se vai dar certo Eu não testei pra dar certo Mas eu vou tentar Deixa eu colocar esses caras aqui Eu vou sim atacar a Polônia no início, tá, galera? Vocês já vão entender o que vai rolar Outra coisa que eu vou fazer É com esses caras aqui Vocês podem vir e fazer uma linha de frente aqui Na Romênia Maybe, maybe, maybe Pode vir aqui em Shibai-sama Shibai-sama Ok, beleza Galera, a ideia desse jogo, tá? A ideia dessa campanha aqui É que eu vou ter muitos puppets A minha ideia não é nem conquistar territórios, tá? A minha ideia é ter puppets Basicamente Então o que eu vou fazer aqui? O que eu vou produzir aqui? Eu quero colocar o máximo possível De produção de equipamento de infantaria Porque nós vamos precisar muito disso Deixa eu colocar pelo menos 5 aqui Para equipamento de suporte Acho que ele ali é guinchada Eu quero pelo menos duas fabricazinhas aqui também Tanque, tchau Não preciso Motorizado Maybe Mas pode ficar embaixo Pode ficar embaixo Ok? Caça 1 Pode deixar aí uma fabricazinha por enquanto Eventualmente Pode ter até mais, tá? Assim como bombardeio estratégico Beleza Exatamente o que eu gosto de usar, tá? Caça e bombardeio estratégico Essas coisas aqui nós vamos deletar todas Nós vamos simplesmente deletar todas Todas, todas, todas Todas, todas Ok? Então aqui nós temos submarinos E antes dos submarinos Nós precisamos fazer comboio de comércio Comboio de comércio Que eu vou deixar Duas talvez Duas Tá ótimo Perfeito Então é mais ou menos isso aí que nós vamos usar Vamos ver como é que estão esses camos aqui Temos aço para dar e vender, né? Vamos aqui no que nós vamos escolher de pesquisa Ok galera O corte repentino Foi porque olha Chegou o café Maravilhoso Meu Deus Café é bom demais Uau Como pesquisa aqui O que nós vamos pegar? Vamos pegar obviamente mais pesquisa Nós vamos pegar também mais produção Porque nós precisamos de muita produção E aqui nós vamos continuar descendo nas nossas doutrinas Laca, você vai ficar com isso aqui para sempre? Não Vamos mudar, tá bom? Mas por enquanto é isso Deixa eu colocar alguns generais aqui também Deixa eu ver qual general que eu tenho aqui Fodão Esse cara aqui é fodão, hein? E é líder de infantaria Gosto desse cara O que é esse 50% aqui? Chance de ferir em combate Não tem problema Pode vir Então você é o escolhido Eu não tenho pontos, eu acho, né? Então daqui a pouco a gente vai pegar isso aqui Então tá beleza E agora aqui eu vou pegar quaisquer generais Antes Deixa eu vir aqui do outro lado Vou colocar um general bom aqui também Defesa de logística 1 Aquilo ali também é ok Mais custo Ganho de experiência de líder Tá ok Ganho de experiência de líder Não é maravilhoso Não é maravilhoso Deve ter melhor Deve ter melhor Tá bom Aparentemente ele é o melhor Exponção, entrexeramento máximo E ganho de experiência de líder Aparentemente todos eles evoluem muito devagar, né? Porque é bem ruim Todos eles tem logística também Que eu gosto Gosto bastante do fato de eles terem logística Então vamos com esse cara aqui mesmo Perfeito E agora deixa eu colocar primeiramente um generalzinho aqui Qualquer um De preferência um que seja barato Perfeito Aqui também Vamos colocar um generalzinho aqui Hum Esses caras são marechais General O que você tem? Ganho de experiência? Não Eu não gostaria de caras com ganho de experiência Baixo aqui Líder de infantaria Beleza Líder de infantaria são maravilhosos Então eu vou usar o máximo eles Até porque eu pretendo Utilizar o máximo possível de líder de infantaria Tá, galera? Isso aqui é isso Experiência Líder de blindado Custo de promoção também é ok Valaria meio meh Esse cara aqui já tem líder de infantaria E ataque e defesa Esse cara aqui é maravilhoso General Martin Popov Esse cara aqui é bem forte Bem forte Você infantaria Beleza Fica aí Tem mais algum aqui? Deve ter uns caras nível bem alto aqui também Eu não gosto de cara Duração Oh crap Isso aqui definitivamente não O cara quando tem penalidade Realocação de exército Galera O cara corre dele Provavelmente ele é ruim A chance desse cara ser bom É bem diminuída Quando isso acontece Esse cara aqui é bom Se não fosse chance De se ferir em combate Tá O que é isso? Chance de se ferir em combate também Recon Esse cara aqui tem um bom Recon Nível 3 Ok, pode vir Beleza Então é isso Vamos deixar as coisas aqui acontecerem Aumentar a velocidade Eu já peguei Ah não, pera What? Não What? 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 Pera, pera, pera Duas fábricas Para uma Para uma dessas Então Mais duas fábricas Para uma dessa Mais duas fábricas Para outra dessa Mais Uma Duas fábricas Para outra dessa Tá Então Esse é o Rachel Que eu costumo gostar De edificar minhas coisas Tá bom, galera? Então foi isso que aconteceu aí Beleza Pesquisas tomadas Agência Vou querer Vou querer agência Não acho que vai ser necessário Não acho que vai ser necessário Por enquanto tá De boa Tá de boa? Tá de boa Não, eu vou precisar de agência Eu vou precisar de agência Ah, não vou não Não vou não Tá bom Vamos assim Vamos assim Vamos dessa forma Quer saber Custa nada, né? Custa nada Vamos abrir uma agência aqui Vamos abrir uma agência qualquer Custa nada fazer Então vamos fazer um negócio Ok A galera tá se locomovendo Repara A quantidade de equipamento Que a União Soviética deve É tipo Muito mais Do que o Brasil deve Basicamente isso Muito mais do que o Brasil deve Tá? Ah Qual que é a minha ideia aqui, galera? Tá? O que nós vamos fazer aqui de início? Eu quero passar o carro O mais cedo possível Na Polônia E eu quero o mais cedo possível Também conseguir garantir A independência Da Áustria Tá? E da Tchecoslováquia Porque isso vai atrapalhar Tipo, infinito O avanço Do Reich alemão Ah O Reich alemão Sem essas duas coisas aqui Vai se complicar Muito Contudo, tá? A União Soviética Provavelmente é a nação mais forte Do mundo Nessa época Provavelmente é, tá? Provavelmente é E outra coisa que nós vamos fazer Aqui nesse meio tempo É que nós vamos tentar Conquistar a China Não vamos deixar ela Pro Japão, não Tá? Então isso é uma das coisas Que eu vou fazer também Eu pretendo que a China Seja minha E o Japão Se dê mal Então uma das coisas Que provavelmente Vai acontecer É que nós tenhamos Que colocar pessoas Protegendo essa área Aqui pros japoneses Não avançar na gente Porque os japoneses Vão tentar avançar Tá? Contudo, essa guerra Contra a China Ela vai ser um pouco Mais tarde E uma das coisas Que seria bem interessante De a gente fazer aqui também No ataque da Polônia Nós atacarmos a Polônia E a Romênia juntos Tá? Porque a Romênia Ela é um Ela é sempre um forte aliado Do Reich alemão Então nós não gostaríamos Que isso acontecesse Tá? Pera Isso aqui mudou? Ah, não mudou não Ok Primeiramente eu quero Poder de decifração Nível de criptologia Não Eu quero Eu não quero isso Eu não quero isso Eu quero Na verdade eu quero Algumas coisas Defesa passiva Seria interessante Com o meu subvio Departamento Essas coisas aqui Não me interessam O que eu mais quero aqui Galera é o seguinte Tá? Eu quero muito Essa parte de operações Aliás, perdão Essa parte Não What? Cadê o negócio? Pera aí Tá, é o seguinte Nós vamos precisar muito Dessa parte de grande agentes E muito dessa parte de criptologia Por quê? Ah, depois que nós Recrutarmos um agente Nós vamos habilitar Algumas operações E eu quero focar Em transformar Algumas nações Em Em comunistas Tá? Principalmente a França Ela já começa com a parte Comunista bem desenvolvida E também se possível E também se possível A Itália Contudo pra você fazer isso Você precisa de uma força Militar, tá? Uma força De inteligência Muito grande Deixa eu fazer uma coisa aqui Vou fazer diferente Você venha Pra cá Beleza Aí você venha Pra cá Você venha Pra cá Você venha Acabou? É só até aqui? Eu pensei que Eu jurava que ia mais pra cima Tudo bem E você E você Vai vir Pra cá Deixa eu só me lembrar De uma coisa Você é garantido Por alguém? Tchecoslováquia E França Você é garantido Por muita gente Então talvez Eu não consiga te atacar De cara Não tem problema não Ah Esse ataque aqui Eu quero nessa direção Esse ataque aqui Eu quero nessa direção Esse ataque aqui Eu quero nessa direção E Esse ataque aqui Não menos importante Eu gostaria que fosse Numa direção oposta Que ele atravessasse O mapa Assim Tá bom? Você vai dar uma zoada Na hora que os caras Dá carma E tudo bem E esse ataque aqui Eu gostaria que fosse Aqui pra baixo Ataque de invasão Perfeito E você Também Importante Eu gostaria que fosse Ah Esqueci de treinar Exércitos né galera Unidades Eu quero treinar Unidades que não gastem Nada ali De preferência Eu não tenho isso né Vamos treinar Alguns de vocês Quero treinar aqui Pode ser De 10 divisões Acho que isso Está ok Vamos alocar o máximo De experimento Para vocês Estou ok Esses caras aqui Eu vou deixar assim Vou deixar assim Perfeito O que eu pretendo Fazer aqui galera Eu vou invadir Shiba e Sama Para eu ter espaço Para invadir a China Esses caras aqui Todos eles Eu vou fazer de Puppet Por que Eu pretendo usar O poderio militar Soviético Principalmente Principalmente Que é isso Avanço Aumento de Da fábrica Assalto em choque Isso que é bom Cara Mas proporção de reforço É melhor Então Proporção de reforço E agora que eu posso Pegar isso aqui A gente pega Perfeito Por enquanto você É isso aí Tem outros caras aqui Depois nós podemos melhorar Galera Corto isso aqui Está meio estranho Vocês estão achando Também ou sou eu Ou seja ou sou eu Vamos lá Não joguei nem 70 dias Meu Deus do céu Deixa as coisas rolar Assim que eu tiver oportunidade Eu vou declarar guerra Na Romênia A Romênia é um forte aliado Do Reich alemão Se eu conseguir tirar eles E a Itália Da jogada Isso vai ajudar bastante Como vocês estão imaginando Galera Meu objetivo aqui É tirar o Reich alemão Eliminar o Reich alemão E talvez ganhar a segunda guerra Contra os aliados Talvez Vamos ver O objetivo primário É tirar o Reich alemão Tá bom E tirar o Reich alemão Não combatendo ele direta Eu vou combater ele diretamente Vai acontecer Mas o que eu quero dizer É Não Tendo bordas com ele Combatendo ele direto E não aumentando Nosso poderio primeiro Para depois combater o Reich alemão Meu objetivo É fazer Principalmente com que Nossas forças Nossa força de vassalos Consiga Sobrepujar o Reich alemão Acho que isso vai ser bem interessante Esses caras são bons Mas Eu acho que é isso aqui Aumentar a ideologia Perfeito É isso Exatamente O aumentar a ideologia Que é o que eu preciso Esse cara é agente duplo Contra lá Comércio Pressão diplomática Mas ele é agente lá No Reich alemão também Esse cara aqui é um bom agente Mas eu prefiro esse aqui Por enquanto Tá Por quê Por que eu quero aquele cara ali Pelo seguinte galera Agora Nós podemos começar A lançar coisas Das nossas inteligências Aqui Ah ainda não posso What What Ainda não posso Tudo bem Então departamento de formulários Perfeito Foi feito Isso aqui é o poder de decifração Cadê Cadê a agência Cadê Vem cá Agora sim Perfeito O que eu quero fazer Primeiramente Aumentar a minha Spy Network Na região aqui Da Itália É o meu ponto Primeira coisa Que eu quero fazer É isso Depois a gente vai pensar No resto O que eu quero ver Se eu for justificar a guerra Aqui Quanto que eu Uou 10% de extensão mundial Muita coisa Muita coisa Polônia Ela pode ser Ela não vai Ser ajudada Nesse início Eu acho Quando que eu vou Já poder Em 250 dias Vai custar 50 pontos Ok Perfeito Ok Então agora Já posso Já posso fazer O que eu queria fazer Aqui Tá vendo 240 dias Tensão mundial Em 10% 10% De tensão mundial Não é tão ruim Tá 10% de tensão mundial Não é tão ruim Contudo Deixa eu olhar Uma coisa Se eu fosse Justificar Aqui nesse cara Quanto de tensão mundial Moveria 2% 2% Ok Porque vai ser importante Eu justificar Nesses dois caras Primeiro Então primeiramente Eu vou justificar Aqui de cara Pronto Tomara que ninguém Se intrometa Se intrometer Já era a nossa estratégia Achei bem essa marca De você Tá aqui né Deixa eu Justificar em você Também Agora 3% Ok Achei Tanto faz Mas eu quero Ter acesso a esse cara Em algum momento O que que tá rolando Ganho de suporte de guerra Turquia Firação Acordi Levar a situação em frente O que que é isso Turquia assume controle De Bósforo Hum Tudo tráfico Na volta Passar por eles Ah Tá bom Pode ficar Pode ficar com o estreito Eu não me importo Turquia é nóis Tá Tamo junto Se você inclusive Quisesse transformar É uma das coisas Que eu poderia fazer Transformar Uou Pera What Ah Eu posso invadir a Turquia Pra invadir a Romênia Ok Nós podemos fazer isso Invado a Turquia Transforma em Puppet Invado a Romênia Também transforma em Puppet Por que que eu tô fazendo isso aqui De novo galera Porque eu pretendo Ganhar a China Tá Então vai ser Os dois maiores grupos De Manpower do mundo Se der também A gente pega o Rádio Britânico Mas o Rádio Britânico Significa uma guerra Contra os aliados Então isso vai demorar um pouco Ah Vamos com o segundo Nível de pesquisa aqui Isso é bom Esqueci disso aqui Ah Tem algumas coisas aqui Que são bem interessantes Se pegar primeiro Tá Tipo Muito interessantes Ah Minha pergunta é Será que eu consigo Ganhar Da Polônia Com 50% a menos De De coisa Com 20% a menos De organização de exército A resposta é Provavelmente eu consigo Só que eu gastaria 210 dias fazendo isso Que é um Baita tempo Tá Ah Dado isso então 1, 2, 3 Isso aqui dá 210 dias E eu pego mais um slot de pesquisa Vou pegar esse slot de pesquisa aqui Primeiro E depois nós vamos fazer O que O que que rolou Depois nós fazemos O Grande Spurco Tá Ah É extremamente importante Que nós não estejamos com O Os Os debuffs aqui Na hora de combater O Raik Alemão Bom É e não é importante Tá É e não é importante É importante Mas mais ou menos Não é aquela importância toda não Ah Você venha Pra cá eu acho Nós vamos colocar unidades aqui Pra combater a Turquia Ah Seria impossível Invadir a Turquia Sem Controlar os mares Eu acho Deixa eu olhar Meus navios aqui Pegar todos eles Ok Vocês Se possível Venham pra cá Perfeito Vou reunir todos eles aqui Talvez em algum momento Nós declaremos Guerra na Turquia Tá Ah Provavelmente quando eu estiver Combatendo a China Eu justifico Na Turquia E ataque a Turquia Espero que os aliados Não se envolvam Espero Espero Não dá pra garantir né Como é que tá isso aqui Tá tranquilo Fazendo bastante Unidades aqui Vários aviões Alguns motorizados Motorizados vão servir Mais pra frente Por enquanto Eles ainda não me servem Tô começando a ter Alguma coisa aqui Ah Em estoque né Equipamento de suporte Mesma coisa O que eu não tenho Mesmo é o mesmo Equipamento de infantaria Mas eventualmente Nós teremos galera Ou não né Ah O que que tá rolando Criptologia Foi criptologia nível 1 Preciso Uou Esqueci de melhorar Isso aqui Não Oh crap Ah O poder de decifração É bom Tá Nível de criptologia É bom Ah Mas eu prefiro Treinar meus agentes Eu acho Tá Principalmente pra Recrutar mais agentes Vamos recrutar mais agentes Aqui Extremamente importante Pra gente Primeiro eu estou criando Minha rede aqui E depois que eu criar Minha rede Eu vou começar A espalhar o comunismo Tá E a ideia É transformar a Itália Em comunista Se a Itália se transformar Em comunista Cara Daí já era Raik Alemão Tá Mas pode ser que não aconteça E outra coisa que eu tenho que fazer também É transformar a França Se a França virar comunista E eu conseguir Ajudar eles Vai ser maravilhoso Se eu posso garantir nações comunistas É Como eu pensei Não é um problema Então eu não vou conseguir garantir Nem ele Nem ele Sempre foi assim? Confesso que eu não me lembro Poucas vezes eu usei O garantir nações Mas eles Olha eles Galera é o seguinte Eu vou encerrar esse episódio Muita coisa já aconteceu Tem algumas coisas aqui Que nós podemos fazer Eu vou fazer tudo No próximo episódio Pra vocês verem exatamente O que que se trata Tudo bem? Mas eu vou fazer ter vocês comigo Muito obrigado por ter me assistido Aquele abraço Tchau Até mais Tchau